É comum o vencedor das 500 milhas de Indianápolis beber leite na comemoração da sua vitória. Esse costume começou em 1936, quando acontecia a 24ª edição da prova das 500 milhas de Indianápolis. Após o cansativo circuito de cerca de 4 horas e meia, o então tricampeão desta modalidade, Lewis Mayer, se refresca com nada menos Que leite! A indústria de laticínios de Indiana então viu uma oportunidade Dando início a uma tradição histórica Corridas brasileiros no pódio, curiosidades, estratégias Todo domingo, 9 da noite, no Show da Indy Com o Brasil, a emissora oficial da Fórmula Indy, na TV por assinatura